A disparada do petróleo tem impactado em muitos e muitos setores, tecidos, calçados, o vestuário de uma maneira geral, embalagem, embalagem derivada de petróleo, grande parte delas, quem não é derivado de petróleo é papelão. E aí, papel, né gente? Mas se o outro setor não produz, vai embalar o quê? Sabe o delivery que a gente está acostumado a pedir em casa? Por causa da alta dos insumos, ele pode ficar mais caro. Roda! Nos últimos 12 meses, o petróleo acumulou uma alta de 46%. Em fevereiro do ano passado, o barril era negociado a US$ 65, agora já passou de US$ 94. E não é só no combustível que a alta do petróleo pesa para o consumidor. A cadeia de produção que envolve esse insumo é bem maior do que muita gente imagina. O petróleo está praticamente em tudo na vida moderna, né? Desde os aviões ao mais simples brinquedo, você tem o petróleo participando. Mas vem, como eu disse, nos brinquedos, no vestuário, na indústria química, nos medicamentos e nas embalagens. Todos os produtos, basicamente, hoje dependem da embalagem que é feita de derivados de petróleo. Essa empresa de alimentos também vende comida por delivery. São, em média, 3 mil pedidos por mês. E adivinha, as embalagens usadas aqui de plástico ou isopor também derivam do petróleo. E já ficaram mais caras. Na realidade, esse aqui é o suco natural que a gente fornece para os nossos consumidores. Ele saiu de R$ 0,30 para quase R$ 0,60. Isso impactou bastante no nosso preço final. Só a embalagem, né? Só a embalagem, com certeza. E esse aqui, a gente saiu de quase R$ 0,50 para R$ 0,80. Então, isso impacta bastante no nosso delivery, né? Que aumentou, bombou agora na pandemia. A gente faz mais de 3 mil pedidos de delivery por mês, só nessa loja aqui. Então, tudo vai nessa embalagem de isopor, bem bonitinho, embaladinho. Então, infelizmente, impactou bastante. E aí, a gente tem que sentir no preço final do produto para o consumidor, né? Todos esses custos, só com as embalagens, fizeram com que a empresa gastasse praticamente o dobro da meta só para garantir esses itens. O resultado final disso vai chegar aqui para o consumidor final. O cardápio deve ficar em torno de 10% mais caro. A gente tenta segurar o máximo possível, mas tem uma hora que não tem como, né? Então, a gente vai para os próximos meses aí, com certeza vão ter repasses em torno de 5% a 10% no preço final. E até os produtos mais simples sofrem com esse impacto. 80% dos itens da cesta básica, por exemplo, são embalados com plástico. E sem uma solução a curto prazo no mercado externo do petróleo, a saída para quem paga essa conta vai além de economizar. Procurar ser mais racional no consumo. Sempre que for vantajoso procurar, para aqueles que têm automóvel, né? E tem automóvel flex, sempre que for vantajoso procurar usar automóvel consumindo o etanol, que isso já diminui o impacto do consumo de petróleo. E procurar também destinar as embalagens plásticas para reciclagem, né? Separar o lixo, principalmente o plástico, ele tem um potencial muito grande de reciclagem. O plástico e o vidro talvez sejam os dois componentes que estão no nosso cotidiano que têm maior potencial de reciclagem. E nós vemos aí toda hora, a TV está mostrando, né? Aquelas reportagens, o acúmulo de lixo plástico nos mares, nos rios, né? Em qualquer enchente que há, a gente vê um monte de... Então, se as pessoas tiverem um pouco mais de consciência sobre isso, já será uma grande contribuição. É isso. Se a gente fizer a nossa parte aqui do lado, já é uma grande contribuição para tudo isso. Para tudo mesmo. Agora são 8 horas e 26 minutos, ontem o dólar deu uma baixada, né? O segundo dia seguido, que ele retrai um pouco dos 5 reais, isso influencia de uma maneira geral. O dólar também, perdão, o petróleo também já teve mais uma queda. Eu quero ver se esses repassos depois vão ser passados, como foram passados os aumentos também, né? Diretamente para o preço dos combustíveis. Oito minutos. Oito minutos.